Música Empresa Triunfo pode perder autorização para manejo por causa de crimes ambientais. A agressão ao meio ambiente foi confirmada pelos fiscais do Instituto do Meio Ambiente do Acre. A madeireira também passou por auditoria do organismo internacional que emite a certificação florestal que novamente atestou falhas na condução do projeto. A comissão da Pastoral da Terra no Acre acompanha tudo de perto. Ao obstruir o riozinho do Rola e o Igarapé Vai-se-Vê, na região do Seringal São Bernardo, a empresa Laminados Triunfo chamou atenção para possíveis irregularidades no plano de manejo. O Instituto de Meio Ambiente do Acre liberou o mandejo madeireiro da região para Mozar Marcondes Filho, que repassou à empresa a concessão para exploração florestal. A Triunfo, antes de começar a derrubada das árvores, pediu uma auditoria da área. Foi alertado pelo Imaflora, órgão certificador, que o local não apresentava conformidade para o manejo. A Triunfo não quis saber. Começou a retirada de madeira com o aval do governo do estado. Para facilitar o transporte, melhorou 31 quilômetros de ramal e fez barragens no riozinho do Rola e no Igarapé Vai-se-Vê, deixando as comunidades sem poder usar o rio. Matou peixes e prejudicou o abastecimento de água nas propriedades rurais, que dependem dos mananciais. Em uma nota de esclarecimento, o Imaflora informou que o dano ambiental pode prejudicar a certificação que existe atualmente. Em 1999, Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado elaboraram um projeto para transformar o Seringal São Bernardo numa reserva extrativista. Anos depois, o mesmo governo liberou a área para o manejo madeireiro. Com isso, ele feriu uma outra norma, que proíbe esse tipo de manejo em áreas onde existem porceiros. A coordenadora da Comissão da Pastoral da Terra, Maria Darlene Braga, informou que a Triunfo não é fiscalizada como deveria. O IMAC descobriu irregularidades no manejo e multou a empresa em mil reais. Enquanto pequenos produtores no município de Jordão foram multados em 90 e 50 mil reais, porque pegaram uma área de 5 hectares e transformaram em pasto. Se faça uma audiência pública para ver a questão da viabilidade de ter ou não o manejo naquela área. Tem a questão agrária, que ainda não está resolvida, dos porceiros do Seringal São Bernardo. E tem a questão ambiental, que está... Olha, se a questão ambiental não for resolvida, o Rio Acre corre um sério risco de sobrevivência. A Pastoral da Terra fez um levantamento e descobriu que a empresa fez acordos com os porceiros e não cumpriu. Havia promessa de repassar 25 mil reais e doar 75 hectares para cada produtor. Mesmo quem não fez o acordo, assiste as máquinas invadirem a área e retirar madeira. O Seringal só poderia ser aberto para o manejo madeireiro depois que toda a área estivesse legalizada.